Olá, irmãos, a paz de Jesus a todos. Estamos chegando no nosso sétimo dia da nossa novena, a Nossa Senhora desatadora dos nós. Com muita fé, com muita perseverança, estamos rezando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãezinha, Mãe amada, Mãe querida, estamos no sétimo dia dessa novena que estamos fazendo com muita fé. Movidos por muita fé, movidos por muita confiança, estamos sendo tomados de muita esperança de que a nossa vida vai mudar, de que as nossas situações serão resolvidas com a Tua ajuda, com a Sua intercessão, principalmente com o Seu socorro, desatando todos os nós da nossa vida. Nós entregamos Nossa Senhora, nossa vida nas Tuas mãos, porque confiamos inteiramente, confiamos plenamente na Sua intercessão. Movidos de fé, movidos dessa fé e dessa esperança que toma o nosso coração, nós rezamos esta novena pedindo a Sua intercessão. Nossa Senhora, desatadora dos nós, pedimos a Sua intercessão sobre todos nós, entregamos com muita fé e rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a Nossa Senhora, desatadora dos nós. Santa Maria, Mãe de Deus, virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos do nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, virgem e mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai os vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém. Oração a Nossa Senhora, desatadora dos nós. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixasse de vir em socorro a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir aos seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o amaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero e as minhas dificuldades, Maria. Mãe, que Deus encarregou a desatar os nós da vida dos teus filhos. Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Em tuas mãos não há nó que não seja desfeito. Mãe de Deus, por tua graça e teu poder intercessor, junto ao teu filho Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Reforça o seu pedido. Clame a misericórdia de Deus trazida através das mãos de Nossa Senhora, desatadora dos nós, até você. Peço-te que eu desates, ó Senhora minha, ouve a minha súplica, guarda-me, guia, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Amém. Súplica a Nossa Senhora, desatadora dos nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Tu, que como mulher e mãe, respondestes a Deus, que se faça a tua vontade. Contagie-nos desta força, a força da tua fé e do teu amor. Maria, eu venho a ti, cheia de dor, chorando o meu sofrimento nos braços de uma mãe que sempre escuta, que tudo suporta, que tudo crê. Creia, minha mãe, creia em minha dor e em minhas angústias. O que não faria uma mãe por seu filho? O que não farias tu, Maria, minha mãe, para mim, por mim? Eu te peço somente para me escutares, que as minhas súplicas cheguem a ti e tu as leve até o teu filho bem amado, nosso Senhor Jesus Cristo. e que a Senhora intercedas por mim. Que eu também possa dizer, sim, Senhor, que se faça a tua vontade. Dá-me, Maria, a capacidade de aceitar os desígnios que o Senhor tem para comigo. Maria, guia-me, protege-me, desata o emaranhado de meus problemas. Somente tu, liberta. Somente tu, desatas. Somente tu e teu filho podem me libertar da opressão com que vivo, da qual estou consciente que somente nós, homens, somos os que tropeçamos no caminhar do dia a dia. E somos os que enredamos nos laços do orgulho, da soberba, da incompreensão, da falta de caridade e solidariedade. Por isso, rogo a ti, minha mãe, Maria, para que me livres e desates os nós que me impedem de ser feliz e estar mais juntos de ti e do teu filho Jesus. Para que, com a oração perseverante, dobremos os nossos duros corações e possamos elevar-nos a um mundo mais generoso. Maria, escuta as minhas preces. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por mim, rogai por nós. Amém. Estamos finalizando o nosso sétimo dia da nossa novena à Nossa Senhora desatadora dos nós, pedindo, suplicando e agradecendo, confiando na misericórdia de Deus trazida para nós através das mãos de Nossa Senhora desatadora dos nós. Esperamos você amanhã no nosso oitavo dia da nossa novena à Nossa Senhora desatadora dos nós. Um grande abraço e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. permaneça conosco, Nossa Senhora. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.